87, aí tá assim né, no dia em que foram colhidos dados meteorológicos apresentados, qual fator climático foi determinante para explicar os índices de umidade relativa do ar nas regiões nordeste e sul? Aí tá falando qual fator climático que fez isso né. Aí tá aqui um mapa né, das unidades, dos graus né, em todo o território brasileiro e depois tá, figura 2, a umidade relativa do ar por região do país para o dia 28 de 8 de 2014. Regiões né, norte, mas quer saber, nas regiões ó, umidade relativa do ar nas regiões nordeste e sul, quer saber só nessas duas, a nordeste tá 90 e depois 100% e a sul tá 90 e depois 100% também né, se a gente for olhar. Aí tá assim, no dia em que foram colhidos os dados meteorológicos apresentados, qual fator climático foi determinante para explicar os índices de umidade relativa do ar nas regiões nordeste e sul? A, altitude que forma barreiras naturais? Vão guardar essa. B, vegetação que afeta a incidência solar? Não é a vegetação, aqui não tá falando nada de vegetação né. C, massas de ar que provocam precipitações? Sim né, as massas de ar né, dependendo elas, faz com que comece a chover né, faz com que gera humildade, humildade, gera a umidade né, então AC é a correta. D, correntes marítimas que atuam na troca de calor? Não é calor, mas né, a umidade aí, que a massa são úmidas né, e é continentalidade que influencia na amplitude da temperatura, não é continentalidade também não.